No início da beta fechada do CS2, em abril, diversas skins foram vazadas pela comunidade que encontrou alguns arquivos, minerando os arquivos deletados do CS2. E esses dataminers, como eles são conhecidos na comunidade, liberaram uma lista de diversos PNGs de skins que teriam sido inutilizadas no CSGO. Em algum momento, elas entraram no planejamento de participar ou de operações ou de caixas, mas ficaram de fora. E entre essas skins, o Ale CS mostrou pra gente, no CS2, a M4A4 Fade. E quando eu vi esse vídeo, eu lembro que eu reagi a ele aqui no canal, eu tinha um pressentimento de que essa M4A4 poderia ser lançada no CS2. E agora o CS2 tá chegando, muito provavelmente teremos operação, teremos caixa, e alguma dessas skins aí que ficaram pra trás, que apareceram nesses arquivos, podem ser lançadas. Por isso eu reuni aqui pra vocês uma lista de todas as skins Fade que ainda não existem no CS e podem ser lançadas no CS2. E vou mostrar pra vocês em game, utilizando um mod aqui, que eu consigo ver qualquer skin, até as que não existem. Nessa lista de skins vazadas tinha muita coisa, também tinha skins Gamadoplar, Emerald. Se vocês quiserem um segundo vídeo sobre esse assunto, até mesmo tentando colocar, por exemplo, todas as skins Printstream no CS2. E mostrando pra vocês, vão bater a meta de mil likes aí nesse vídeo, eu prometo essa continuação. Agora, voltando pras skins Fade, a gente tem literalmente todas as 19 facas do CS na camuflagem Fade, que são uma das mais populares, né, as facas Fade. Nós temos Luva Fade também, que no CS2 tá incrível. E nós temos diversas armas Fade. Temos a Glock, que é um sucesso, a Glock mais cara do CS. Temos a Mach 10 Fade, a Alp Fade, que no CS2 tá sensacional. R8 Fade, ninguém gosta muito, mas ela existe. Temos também a Ump Fade. Até mesmo a MP7 tem a sua versão Fade no CS. Mas acaba por aí, a gente não tem outras armas com essa camuflagem Fade. E eu acho que isso tá prestes a mudar. Eu acho que a Valve quer adicionar mais algumas skins Fade no CS2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Portanto, vamos dar uma olhadinha nelas. A M4A4 eu acho que é bem provável que exista, mas olha só como seria a M4AOS Fade no CS2, tá? Eu acho que isso daqui seria um estouro. Bem provavelmente a Valve pode lançar ou a M4A4 ou a M4A1. As duas, já não sei se faz tanto sentido, tá? Se eu tivesse que escolher apenas uma, olha, eu acho que eu gostei um pouco mais da M4A4. Acho que combinou um pouco mais. Muita gente deve estar sonhando com essa arma aí, principalmente os fãs de skins Fade, né? Mas assim, a M4A1S Fade dentro do CS2 ali em game também ficaria sensacional. Fico feliz com qualquer uma dessas duas. Agora, por essa vocês não esperavam. Olha só como é que seria uma Fama Fade no CS2, cara. Muito legal, muito diferente. Não sei se é tão provável da Valve lançar ela, mas de qualquer forma eu acho que iria agradar bastante o público. Teria a possibilidade de adicionar aí uma Galil Fade, só que essa daqui eu já não acho que ela fica tão boa. Porque só uma parte da Galil que realmente é ali metalizada, né? E receberia esse efeito Fade. Acho que essa daqui ficaria de fora. Eu tinha que testar também a Aug Fade. Essa daqui eu acho que eu gostei, cara. Principalmente ela, tipo assim, 100% Fade com bastante roxo dentro do jogo. Ia ficar muito estilosa. A SG, ou a Krieg, né? Como você quiser chamar. A camuflagem de Fade. Eu acho que não fica tão boa. Segue mais ou menos aquela pegada da Galil. Que a Valve geralmente dá preferência pra lançar skins Fade. Que, tipo assim, o corpo inteiro da arma fique nesse metal Fade, né? Eu não esperava que isso daqui ia ficar muito bom. Mas, na moral, assim seria uma USP Fade, mano. Sensacional, velho. Melhor do que a Glock, na minha opinião, tá? Porque a arma é 100% degradê, 100% metalizada aí nesse Fade. Cara, isso daqui ia valorizar demais. Eu acho que é uma das boas opções aí pra skins Fade que ainda não existem. Que podem ser lançadas no CS2. Agora, essa skin vai bugar todo mundo. Se liga como que seria uma Desert Eagle Fade. Caraca, velho. Isso aqui tá sensacional, meu amigo. Eu sei que tem muita gente que espera uma Desert Eagle toda dourada, né? Tipo, uma Desert Eagle de ouro. Assim como tem vários outros jogos de FPS. Mas eu acho que a Desert Eagle Fade iria chamar muita atenção dentro do CS2. Bom, estamos testando praticamente todas as armas principais. Então, por que não olhar a 5-7 Fade? E ela vai bem naquela pegada da Glock. Na parte de cima ela é Fade. Na parte de baixo é a cor da arma mesmo. Bonita, mas não tanto. Eu acho que em game ela fica mais bonita do que no Spectre do CS2. Seria uma opção interessante aí. Mano, a P250 Fade fica demais, cara. Caramba, essa daqui eu gostei demais. Mas acho que seria uma skinzinha muito bonita que muita gente iria adicionar no inventário. E caraca, essa daqui tá linda pra caramba dentro do CS2, velho. Pros ruchadores de plantão que gostam de comprar a P90 e apertar o W. Essa daqui seria a P90 Fade. Não sei se eu gostei muito também. É uma arma que eu não me importo tanto assim. E, manos, pra mim a Scout Fade ficaria muito legal. Principalmente se o scope dela ficasse colorido. Diferente da WP, que o scope dela não tem esse efeito fade, né? Acho que a Scout seria uma boa, mano. Olha esse scope rosa. Que skin sana, velho. Eu não conheço ninguém que usa a MP7. Então a MP9 Fade, que é uma arma bem utilizada, né, mano? Seria uma skin boa. A MP9, pelo menos, é a minha submetradora favorita aí do CS. Eu acho que ela fade, principalmente se a gente conseguisse ela com um pouco mais de roxo, né? Perto do 100%, porque essa daqui tá com um pouco roxo. Acho que ela iria ficar insana. Essa Tech 9zinha fade, eu não gostei tanto. Eu acho que só uma pequena parte da skin ficaria fade. Mas, de qualquer forma, interessante. Não vejo muito a Valve lançando essa skin fade. Acho que tem outras melhores. Como, por exemplo, a insana AK47 Fade, meu amigo. Isso aqui ia bugar todo mundo. Mas eu acho que o CS não ia ficar com cara de CS se você jogasse com uma AK toda brilhante, toda colorida dessa. Não sei, velho. Eu acho que essa daqui, eu tinha que olhar, tinha que colocar na lista, mas desconfio um pouco o que a Valve lançaria, tá? Então, bom, ali as principais armas mais utilizadas, como que elas ficariam na camuflagem fade. Faltam algumas, mas não vamos olhar toda a skin que existe no game. Se não, eu vou ficar até amanhã aqui mostrando pra vocês. Comenta qual que foi a fade, que não existe ainda no CS, que você mais gostou e compraria se a Valve lançasse e fosse bem baratinha aí. Pelo menos no começo, tá ligado? Ou tentaria abrir aí umas caixas pra dropar uma dessa. Eu, particularmente, gostei demais da Desert Eagle Fade. Acho que seria muito legal. Pô, a gente tem a Glock Fade do lado TR. Por que não, Valve? Liberar aí pra gente uma Diggle Fade, pra gente equipar tanto no CT quanto no TR. Pô, seria uma skin famosa. A galera ia gostar muito. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima. Deixa aí muito like pra eu fazer uma continuação com esse vídeo. Com outras skins vazadas que podem vir no CS2. E algumas famílias, tipo a família Print Stream. Algumas outras armas. Essa coleção aqui ainda não foram lançadas. Até a próxima. Um abraço. Falou! Um abraço.